Segura aí, bosta não Tem fura olho de ouro na relação Já virou bombe em rede social Rouba a mozão do outro e comenta na foto Meu casal Comentou é meu casal, acho que isso vai dar mal Um promete te dar flores e o outro te taca pau Comentou é meu casal, acho que isso vai dar mal Um promete te dar flores e o outro te taca pau Amiga, você viu a polêmica da Luísa Sousa e do Vitão? Foda que porra de chão, eu soltei no café e tacar meu teu furinho Foda que porra de chão, eu soltei no café e tacar meu teu furinho Foda que porra de chão, eu soltei no café e tacar meu teu furinho Foda que porra de chão, eu soltei no café e tacar meu teu furinho Quando fala do Vitão, ele tá lá Quando fala do Vitão, ele tá lá Comentou é meu casal, acho que isso vai dar mal Um promete te dar flores e o outro te taca pau Comentou é meu casal, acho que isso vai dar mal Um promete te dar flores e o outro te taca pau Amiga, você viu a polêmica da Luísa Sousa e do Vitão? Foda que porra de chão, eu soltei no café e tacar meu teu furinho Foda que porra de chão, eu soltei no café e tacar meu teu furinho Foda que porra de chão, eu soltei no café e tacar meu teu furinho Foda que porra de chão, eu soltei no café e tacar meu teu furinho Quando fala do Vitão, ele tá lá Quando fala do Vitão, ele tá lá DJça e o Burnpto Moleque é branco, a brava de Cuiabá Tem que respeitar o ID Sente o grave, tu mega batidão oficial Obrigado.